Hoje eu estou aqui em Brasília, mas especificamente na ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Um dos órgãos mais importantes do Brasil, sendo responsável pela segurança hídrica do país. E a Cial Telecom foi contratada através de licitação pública para implementar essa sala de gestão estratégica de última geração, que inclusive possui certificação padrão ABNT. O ambiente é totalmente preparado para a transmissão de reuniões com câmeras PTZ e microfones de teto, que possuem alta qualidade de captação de áudio. A Cial Telecom foi contratada para implantar uma sala de gestão estratégica com recursos de última geração, incluindo certificação padrão ABNT, visando atender aos requisitos de tratamento acústico, acessibilidade a edificações, mobiliário e equipamentos, instalações elétricas, iluminação do ambiente de trabalho, nível de pressão sonora em ambiente interno, gestão da qualidade, avaliação da conformidade, fundamentada na certificação. Com alto padrão acústico, esta sala impede que os ruídos externos atrapalhem as reuniões. Esta sala se tornou um padrão de conforto audiovisual e privacidade. Foram muitas horas de planejamento na concepção deste projeto. E o resultado foi o sucesso. O projeto aqui, acústico, é maravilhoso. O projeto de iluminação também é muito bom. Ficou tão bom que os órgãos públicos daqui de Brasília vêm às nossas reuniões, querem visitar a nossa sala, pelo padrão que nós alcançamos e a eficiência que nós alcançamos com essa sala. Além da sala SAGE, foram implementadas soluções de áudio, vídeo e videoconferência em salas de treinamento, no auditório e em diversas salas de reuniões, melhorando a comunicação e tornando o processo de tomada de decisões muito mais rápido e assertivo. A capacidade técnica de resolver todos os problemas que acontecem em obra é fantástica. Detalhes, assim, inacreditáveis. Trabalho com muitas outras empresas e nenhuma tem essa dedicação técnica e disposição de resolver os problemas na instalação com o Tenacil. Como equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas diminuindo prazos de entrega para garantir a qualidade final do seu projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto